Então pessoal, eu ainda continuo subendo a serra, eu ainda continuo subendo a serra Mato de um lado, mata de um lado, mata do outro Fresquinho, aqui tá fresquinho Aqui é fresquinho Tá muito fresquinho aqui, muito gostoso, muito gostoso mesmo O ruim aqui, que a rodovia aqui, é perigosa É muito perigosa aqui a rodovia Por causa disso, acostamento, não tem um acostamento legal, adequado Entendeu? Então, se não fosse, se tivesse um acostamento bacana Nossa, era tranquilo Daria pra ir até, daria pra ir até no centro de Nova Friburgo Olá pessoal, aí pessoal, dei uma paradinha aqui né Comer um doce, tomar uma água, porque ninguém é de ferro né Para ir até no centro de Nova Friburgo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL